Música Olá amigos do Manto Juventino, eu sou o Silvio Chiro e hoje estou trazendo aqui a abertura de algumas caixas, né? São novas camisas para o canal, são camisas que mostraremos em detalhes futuramente. Seguindo novamente no nosso trabalho de garimpo das camisas, né? E lógico, a gente abre com cuidado, com carinho, para que não danifique o conteúdo. É, nem tanto carinho. Carinho dentro do possível. Entendam também a nossa ansiedade na abertura das camisas. Uma camisa da Deca. De treino, né? Falaremos com mais detalhes futuramente sobre essa camisa. O vídeo de hoje só tem o objetivo de mostrar o que nós apresentaremos futuramente no canal. Obrigado por nos acompanhar. Curtam esse vídeo, por favor. Se inscrevam no canal e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 O que é isso?